Olá meus bons, sejam todos muito bem vindos. Eu vim te ensinar como abrir o novo túnel aqui na nova atualização do Isma Land. Se você não sabe, o Isma Land atualizou essa semana e trouxe pra gente a nova área com um novo animal pra domesticar que é o rato e tem um túnel ali que eu nem sei o que tem dentro, mas eu já peguei a chave. Olha só, pra você abrir o túnel, você tem que vir aqui, tá vendo no mapa? Eu coloquei aqui um lugar que chama o Boss Rato. Você tem que matar um Boss Rato, um Boss Ratinho pra poder abrir, pra poder pegar uma chave e poder abrir aqui o, aquele túnel. E deixa eu te mostrar onde que é. Eu vou chamar aqui, olha, o meu passarinho e com o meu passarinho nós vamos, olha só, eu vou sobrevoar aqui, que é o seguinte, você tá vendo esse lugar aqui, né? Você vai ter que, presta atenção, vir aqui, matar os ratos que estão aqui na frente, tá? Só dá pra matar eles com o escorpião, se você quiser matar com um animal. Caso você querem matar na arma, tem que ser com arco e flecha, tá bom? E aqui dentro, ó, dentro dessa tenda aqui, olha, fica um Boss, que eu vou te mostrar. Aqui eu não sei se ele spawnou, mas eu acabei de matar esse Boss, fica aqui dentro, aqui, olha. Ele fica ali dentro, é um rato com um olho branco, tá? E lá dentro tem o filhotinho dele também, fica o filhote dele. Você mata esse rato com o escorpião, que eu até tô com o meu escorpião aqui, né? Você vai pegar uma chave que eu vou te mostrar. Aqui, olha, você vai pegar o filhotinho do rato, que fica lá dentro também. E essa chave aqui, ó, chave do túnel. Com a chave do túnel, você vai ter que vir aqui, atrás, aqui lá de esquerdo, né? Daquele, do nosso, do novo NPC, da arqueóloga. Nós temos aqui, olha, a nova caverna, né? Pra poder pegar um cristal lá dentro. Eu vou deixar ele aqui, e eu vou entrar dentro desse túnel, com o escorpião. Olha ele ali, ó, ficou lá em cima. Beleza, eu não recomendo você entrar, né? Vai ser a primeira vez que eu vou entrar nesse túnel agora. E, como eu já conheço o Smalend, sei como é que ele funciona e eu não quero. Quero me surpreender com alguma coisa muito forte. Então, eu não vou entrar de bobeira. Vamos entrar aqui, olha, apertar o F na porta. Olha lá, ó, usar a chave do túnel. Pera e se abre. E aí, isso tá claro que essa passagem foi fechada há muito tempo. Caraca. Esperar pro ira sair, né? Doideira, hein? Ixi, tem aranha infinita. Cuidado, hein? Aranha infinita é o monstro. Por que aranha infinita? Você mata uma, vem milhões. Ih, ai, ai, aranha de colônia que chama. Eu chamo de aranha infinita. Ela realmente é infinita. Vou pegar uma pirita aqui, ó. Aproveitar. Só tem pirita aqui dentro. É bom trazer uma picareta, né? De metal ou picareta de pirita. Cuidado com essa aranha infinita, velho. Ela junta, acabou, meu amigo. Vou esperar o escorpião recuperar a estamina. Caramba. Que doideira, hein? Tem ali mais um monte. Olha que legal. É uma nova área. Ou não? Ah, ela só sai na parte de baixo. Interessante. Mas diz que tem um cristal aqui dentro, hein? Deixa eu ver se tem mesmo. Deve estar escondido. Era pra ter um cristal aqui, ué. Olha, eu tô procurando o cristal aqui. Não achei, não. Só tem a aranha infinita. Que é realmente a da infinita, meu amigo. Não tô vendo cristal nenhum aqui, hein? Top. Que top, tá vendo? É assim, tá vendo aqui, ó. Eu já gastei a chave. Não sei se vai ter outra chave. Mas, de qualquer forma. Já vimos que tem no túnel, né? Não tem nada de interessante nesse túnel, não. Apenas um túnel. Eu achei que fosse ter o cristal da moça lá. Mas não tem, não. Tá vendo aí, meu bom? Como é que faz pra entrar na porta do túnel. E no túnel novo, da nova atualização. Vá na parte de início do canal. Que tem eu ensinando como domesticar o rato. Tem eu ensinando como é que faz a nova armadilha. Pra poder domesticar o rato, tá bom? E eu também vou ensinar como fazer a nova armadura. Que é a armadura de pelo de rato, aí. Certo? Seja muito bem-vindo aí. Ativa o sininho. Dá um like no vídeo pra nós. E manda esse vídeo pro seu amigo aí que comprou o Smalend e tá perdido. Aqui no canal tem tudo sobre Smalend. Posso sair no início aqui. Pode me perguntar também, tá? Na descrição do vídeo. Valeu demais aí, meu bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.